Cândido Portinari, um dos mais importantes e polêmicos pintores brasileiros do século XX, está em cartaz em São Paulo. Na exposição do MASP, a obra do artista é apresentada sob uma ótica social, focada no interesse dele pelos tipos genuinamente brasileiros. O MASP tem uma história antiga com o Portinari, mais ou menos desde a fundação desse prédio aqui, em 1948. Foi a primeira exposição monográfica de um artista brasileiro na instituição. E o MASP sempre colecionou a obra do Portinari desde essa época. A curadoria se interessou em mostrar os temas populares na obra do Portinari, essa busca dele por elementos de brasilidade, tanto em personagens quanto em narrativas. Agora, muitas obras foram colocadas lado a lado, propositalmente. Sim. Por que isso? Porque essa exposição é monográfica, mas o partido curatorial da exposição, a gente decidiu não organizá-la cronologicamente, como é de hábito em exposições monográficas. Achamos mais interessante organizar de forma temática. Então, a gente tem lado a lado figuras, tipos populares, personagens da obra do Portinari, trabalhador rural, cangaceiro e também tipos não europeus, tipos étnicos que ele se interessou a representar. É a primeira vez, ou uma das primeiras, a gente não sabe exatamente que essa obra é exposta. Por que ela foi colocada nesse look dos retratos perto do Lavrador de Café? Porque se trata do mesmo personagem. A fisionomia é a mesma. Ela foi feita a partir do mesmo modelo, que é o seu Nilton Rodrigues, o modelo que trabalhou com o Portinari durante anos e que foi o principal modelo dele para o carregador de café, para o lavrador de café e para essa figura do negro que ele queria valorizar. Essa seria uma obra de destaque da exposição, Festa de São João, 1936, 1939. A representação de uma festa popular. Essa obra é muito interessante e complexa, porque ela mostra não só a representação da paisagem, do espaço de sociabilidade, da festa popular, mas o desenvolvimento dos personagens aí com os retratos também. Muito interessante também essa geometrização, esses elementos geométricos aí já anunciando alguma outra coisa. O Portinari é um dos, eu não sei se ele é único, mas um dos únicos modernistas acadêmicos. Ele fez a Escola Nacional de Belas Artes, ele saiu da academia e ele permaneceu por toda a vida um acadêmico, apesar de ter bebido de várias fontes. Quando o Portinari expôs aqui, na época da abertura do museu, foi uma exposição que atraiu um grande público, né? Como é que é hoje? Ele continua fazendo o mesmo efeito? É um efeito maior? Que efeito é esse que causa Portinari no público? É incrível. A gente chama a exposição, a exposição chama Portinari Popular e tem também esse sentido. O Portinari é um pintor popular, é um pintor que chama muita gente para o museu. Sempre foi assim, ele tem uma relação aí de cumplicidade com o museu. Uma das nossas pinturas mais conhecidas e a pintura mais postada em redes sociais é uma pintura do Portinari, a Criança Morta, que dá a série Retirantes de 1944, que entrou no museu em 1948, na ocasião da primeira exposição dele. Bora ver Portinari, gente! Obrigada, gente! Obrigada, gente!